Pra quê? Se ele é uma pessoa massa só por causa de uma dança? Se não tem muita química... Não, eu falei que todos os outros aspectos eram maravilhosos. Só dançar que ele não dançava. E uma coisa só não, né? Ninguém vai preencher a gente por completo. Ah, com certeza. Às vezes a pessoa é massa, tudo é massa, mas o pau não encaixa direito e tá tudo bem. Entende? O Lego não encaixa no Playmobil. E tá tudo bem, e tá tudo bem. A pessoa não precisa ficar arrasada por conta disso. É, com certeza. Acontece. E o fato... É a vida, é da vida. E o fato dele se relacionar com outras pessoas em que vai ter o encaixe perfeito e a deusa dele também não tira o amor dos dois. Eu acho que as pessoas se culpam muito, né? Acabam se culpando, né? Quando tem alguma coisa que não tá, não tem química, não tem uma conexão, as pessoas ficam se culpando ou culpando as outras pessoas. Às vezes, só não é pra ser, né? É porque são anos... Existem estudos que dizem que antigamente, pra poder ter mais controle da propriedade, a igreja começou a obrigar as pessoas pessoas a viver na monogamia. e a irmã é embora nem